Olá, mãezinhas! Olá, paizinhos! Olá, galerinha! Eu sou a professora Ana Paula e estou aqui com o meu convidado preferido para ajudar hoje, que a gente vai fazer massinha. Meu convidado é... Olá, aqui quem fala é o Pedro. E hoje nós vamos fazer massinha. Massinha com ingredientes que a gente tem em casa, né? O que a gente vai precisar, Pedro, para fazer essa massinha? Farinha. Dois copos de farinha. Então coloca aí, Pedro. Um copo de farinha. Dois copos de farinha de trigo. Isso. Nós vamos precisar de o que mais, Pedro? De óleo, né? Vou colocar aqui o óleo bem no meio, né? Para dar aquela misturadinha. E vamos usar também uma colher de sal, né? O que a gente vai fazer agora, Pedro? Vamos dar uma misturada. Vamos lá, Pedro. Isso. Uma misturada nesses ingredientes, né? Vamos deixar bem pertinho. Não espalhar muito para poder fazer a massinha, né, Pedro? Para completar essa nossa receita, a gente vai precisar também de água. A gente vai colocar na água aos poucos. Isso. Deixa eu só juntar aqui, ó. O que a gente precisa é estar juntando a massa. Deixa eu só juntar para você, Pedro. Juntando a farinha para ir misturando ela aos poucos para a gente conseguir dar o ponto. Essa é a parte que eles mais gostam, que é essa parte de meleca, de sujar a mão. Vai mexendo assim para não grudar, ó. Coloca água aos poucos, vai mexendo para ficar uma massinha. Vai, Pedro, assim. Isso. Devagar. Isso. Assim, ó. Pega a massa, ó. Olha, ela já está começando a ficar no ponto a nossa massinha aqui. Vamos lá, Pedro. Sem nojo. Tem que mexer com a massinha. Por que é importante fazer massinha? Na idade que os nossos pequenos estão, e até assim, nós... É muito importante que eles exercitem as mãozinhas, né? Essa fase do pegar, né? Pegar o pregador e treinar essa coordenação. E a massinha, ela é bem importante para estar fazendo esse exercício. E além de ser importante, ela é divertida. Deixa eu só juntar aqui, Pedro. Deixa eu só juntar. Isso. Ó, juntou a massinha. É bom sempre ter a ajuda de um adulto, porque senão eles espalham toda a farinha e não juntam a massinha. E aí gruda tudo na mão. Ó, ela já está começando. Quanto mais a gente amassar... Amassar aí essa bolinha aqui. Ó, vamos pegando aqui a farinha e amassando. Olha que delícia. Já até desgrudou da mão, né? Faz uma bolinha, Pedro, agora assim, ó. Amassa. Isso aqui é gostoso, ó. Amassa, estica, quebra ela, junta a linose e afeta. Mas está faltando alguma coisa, né, Pedro? Na nossa massinha, o que está faltando? Cor. Vixe, precisa colocar, né, para ficar mais interessante para a criança, uma cor na nossa massinha. Na massinha, a gente pode estar usando gelatina para colorir a nossa massinha. Ou a gente pode estar usando corante, né? Comestível. E aí a gente abre a massinha. Deixa eu só fazer uma bolinha aqui. Faz a massinha, faz um furinho aqui nela, né, no meio. E a gente pode colocar só umas gotinhas. A gente acabou esquecendo de abrir. Um rótulo aqui da tinta. E aí a gente pode... Está brincando. E aí o que a gente vai fazer? Agora a gente vai misturar, né, a massinha toda. Deixa eu só dar uma apertada aqui. E quanto mais for mexendo, mais eu espalho a cor da massinha, né? E aí para a gente agilizar o trabalho, o que nós fizemos? Nós já colorimos a massinha. O Pedro escolheu o azul porque é a cor preferida do Pedro. E uma outra dica. Essa massinha aqui é uma massinha comestível. Não quer dizer que a criança vai comer, mas... Por estar fazendo com gelatina ou corante por ser colorido, a criança pode estar colocando na boca que não tem problema. Inclusive o Pedro já experimentou, né, Pedro? E tem gosto de quê? Óleo. Ele disse que tem gosto de óleo, né? Então não gostou muito. Mas é que às vezes o cheiro... E aí, ó, a nossa massinha pronta. E aí posso brincar, né, deixar a criança divertindo. E outra, essa massinha caseira, ela pode durar até uma semana dentro da geladeira. O que a gente precisa fazer, Pedro? Pegar um papel filme, enrolar e deixar na geladeira. Isso. Se não tiver papel filme, pode ser um saquinho plástico, né? Aquele saquinho... Mas tem que ser um saquinho plástico transparente. Não pode ser sacola de mercado, porque tem a tinta e é perigoso ficar dentro da geladeira. E aí, vocês gostaram dessa dica da massinha? Olha, e aproveitando que essa semana é a semana do brincar, faz a massinha em casa e brinca com o seu filho. Tire uma foto. Ou então grave vocês fazendo massinha. Ou então brincando daquela brincadeira preferida. Ou do papai, ou da mamãe. E coloque nas nossas redes sociais, né? O hashtag Brinca em Casa, SV. Vocês podem estar colocando lá. Espero que tenham gostado. Tchau! 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 Obrigado.